No Vale do Mucuri, na comunidade da Laginha, em Teoflotone, uma força-tarefa do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária realiza uma fiscalização em lavouras e plantações de laranja e limão. Segundo os fiscais, existe a suspeita de contaminação pela bactéria Cancrocitrus. A força-tarefa do IMA foi em direção à Laginha, a 12 quilômetros da cidade. Os fiscais inspecionaram as mudas, principalmente as de laranja. Na primeira fase, a ação identificou sete focos de contaminação por cancro cítrico na comunidade. Jader diz que eles foram interditados de forma preventiva, até o resultado de exames em laboratório. Se a gente encontrar plantas de citros com sintomas, nós vamos fazer uma amostragem dessas plantas doentes, mandar essas amostras para o laboratório e, cautelarmente, nós vamos interditar o viveiro para que essas mudas não saiam e possam vir a contaminar outros viveiros e até mesmo pomares. A suspeita de contaminação por cancro cítrico começou na cidade de Dona Eusébia, próximo a Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A coordenadoria regional do IMA em Juiz de Fora fez contato com o Teoflotone para que a unidade aqui fizesse a inspeção na comunidade da Laginha, porque os produtores aqui compram mudas da unidade de Dona Eusébia. 77% dos primeiros pontos inspecionados aqui apresentaram contaminação. E agora, o que os técnicos querem saber é qual o tamanho dela e tentar isolar. Jarder explica que a bactéria que transmite o cancro cítrico mata a laranja ou limão em pouco tempo. O cancro cítrico é uma doença bacteriana causada por um micro-organismo e é transmitida pelo ar, pelo vento, pela vestimenta das pessoas, pelos utensílios que se usa na produção de mudas e causa um entopimento. Vamos colocar assim para ficar mais claro. Ele causa uma obstrução dos vasos do chilema, que leva água e nutrientes para as folhas para a produção de fotossíntese. Portanto, ele vai levar a planta a senescência, vai levar a planta a morte. Na segunda fase da fiscalização, os técnicos do IMA tentam avaliar a possível área contaminada. Nesse pequeno viveiro, a mancha amarelada na folha chama a atenção. Jarder diz por que não caracteriza cancro cítrico. Essa poderia ser um sintoma típico do cancro cítrico. Porém, quando a gente faz ao tato um contato nessa mancha, nessa pinta, a gente não percebe uma verrugosa, uma verruga, que ela tem correspondência para ambos os lados, na parte posterior e na parte anterior da folha. E a gente pode notar que, neste caso, que a gente tem ovo oposição de insetos. Então, essa mancha está mais ligada à ovoposição do inseto do que, propriamente, do cancro cítrico, porque a gente não vê a verruga aqui. Então, inicialmente, como a gente também está achando muito poucas manchas neste viveiro, a gente está descartando a possibilidade de ser cancro cítrico. A gente imagina aqui que nem há necessidade de coletar amostra nesse viveiro. Mas a busca é por essas manchas que são características do cancro cítrico. A comunidade da Laginha é considerada pelos produtores rurais como importante na produção de mudas ornamentais. Elas são mais resistentes às pragas e às doenças, por isso é difícil encontrar um pomar de laranja. Nos casos confirmados da doença, Jader diz que não há tratamento. Se for confirmada a contaminação em um laboratório oficial do Ministério da Agricultura, aí sim o produtor tem que fazer a erradicação dessas mudas, que é a única medida de controle da doença. Não existe controle químico. O controle só é possível com a erradicação das mudas. O consumo de frutos em áreas onde é confirmada a contaminação por cancro cítrico não afeta a saúde humana, diz o especialista. Não tem nenhum problema para o ser humano. Inclusive, o consumo do fruto, das frutas de pocã, de laranja, de tangerina, de limões, que tenham cancro cítrico não causa nenhum dano, não causa nenhum problema na saúde das pessoas. Então podem consumir com tranquilidade. O problema é que se a gente deixa esses frutos circular livremente, eles vão contaminar outros pomares e outros viveiros. Por isso que a gente tem que fazer o controle através da erradicação.